Música Olá, meu amigo Imaginário. Ao me chamar de Fidalgo das Letras, você me amendeu a uma outra vida. Uma época de muito otimismo. Luz isso. E nessa época foi criado o autônomo de Kimber, uma máquina de jornal chandês. Um boneco vestido de turco com umas engrenagens dentro de uma imensa escrivaninha, dentro da qual se escondia o verdadeiro jornal chandês. Ora, todos nós sabemos que no século XVIII não era possível ainda a existência de tal máquina. A máquina de maquinar, assim chamada por Bartolomeu de Guzmão, na corte de Lisboa. Homens enlouqueceram criando máquinas. Mas, no entardecer do século passado, sim, foi possível criar uma máquina imbatível neste jogo de xadrez, neste jogo onde nenhum de nós tem chance de ganhar.